Caralho, eu nunca vi isso aqui não, véi. Ó pra isso aí, véi. Caralho. Ah, vendido Itabuna, meu carro tá pra ser carregado agora. Os carrinhos e as motos estão sendo carregadas. E eu tô temendo o meu carro, mas Jesus tá na guia. E eu tô temendo o carro, mas Jesus tá na guia. E eu tô temendo o carro, mas Jesus tá na guia.